Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, eu tô aqui no Firecry Primal, estou jogando aqui no PC e hoje eu vim aqui trazer pra vocês basicamente aqui um benchmark desse jogo que eu tô rodando aqui na GTX 970, 4GB, 8GB de memória e o Qualyset 4790, beleza? Intel. Lógico da Intel, né? Qualyset da Intel. Então eu vou rodar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá rodando. Aliás, tem opções aqui no jogo, se você abaixar o jogo fica perfeito, véi. Sempre tem alguma coisa que você coloca que estraga o jogo. Mesma coisa, teve um jogo, qual que é o jogo que dá problema se você colocar uma opção? É o The Winter 3, aquele bagulho de cabelo lá, mano. Hellworks, é uma droga, né? Então é o seguinte, o que estraga aqui é o FX, FXAA. Ele é que lasca o jogo, mas mesmo assim eu vou estar aqui mostrando pra vocês como é que tá rodando o jogo na qualidade total. Peço pra vocês também clicar no gostei pra divulgar esse vídeo, beleza? Pra mostrar como tá rodando com a placa de vídeo com a GTX. Então, qualidade de vídeo. Eu coloquei tudo no máximo, véi. Tudo no máximo. Tudo no máximo. Tudo ligado. E Full HD. Se eu querer colocar em 4K, eu posso colocar, mas só que eu não vou fazer isso, porque é desnecessário. O meu monitor não é 4K, Então não tem o porquê eu colocar isso, beleza? Sincronização vertical ligada, eu vou tirar, beleza? Porque isso aqui, pra não limitar muito. Então é isso, eu vou voltar, tá salvando aqui em cima. E eu vou dar início aqui ao benchmark, beleza? Então eu vou ficar calado por enquanto, e eu volto quando terminar. Eu vou deixar aí em cima rodando ali os prêmios por segundo, beleza? E assim vocês tem, basicamente, tem uma ideia e ver como é que tá rodando o jogo, beleza? Eu vou ficar calado por enquanto aqui, e a gente se vê quando terminar o benchmark. E aí E aí E aí . 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 Vocês estão vendo aí, basicamente, como essa placa de vídeo É meia cavalinha Essa placa de vídeo é muito boa Uso de VRAM 60%, perfeito FPS O mínimo aí, deu 41 Médio, 52, o máximo 64, cara, na boa Rodando muito bom Tirando uma opçãozinha lá, que é aquele FX A, meu, vou falar a verdade O negócio trinca, o negócio fica muito top Então é assim, eu fico Agradecendo quem viu até por aqui O vídeo e deixe seu like Me ajuda na divulgação e não se esqueça De clicar no gostei E se inscrever no canal, beleza? Então é assim, um forte abraço Fiquem todos com Deus Eu vou gravar um gameplay pra vocês Brevemente, falou? Então, abraço, tchau, tchau, é nóis que voa sempre